Puxa, perta Eu pensei que ele tava falando que o time tava falando que ele estava Não mano, eu olhei assim e falei, cadê o cara? Aí eu... Please, some more kill me O cara deu um tiro ali ó Achei, ele tá aqui na frente E oi? Não, não tava no off-top Acabei de ver Vai dar volta por ele? Tá no outro quarto, tá aí, tá aí Tchau 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 O que é isso? Tô andando de bike, cara. Vai lá ver se for o Daniel agora. Bora, marca aí. Sério? O que que tem ali? Nada. Será que? Será que? Fala. 3, 2, 3. Quem acha uma arma? Não tem arma. O avião caiu aqui. O avião destruiu todas essas casas, hein? Nossa. Nossa, mas um avião não faz uma cratera dessa. Quem faz uma cratera dessa é... Asteróide, velho. Como é que aconteceu? Moleque, só caiu a gente aqui. Isso aí foi um meteorito que caiu aí, velho. Só a gente. Mano, mas... Nossa, mano, imagina eu morar num lugar desse? Mano, é um buraco, velho. Quando chove a água deve escorrer tudo pra cá. Quebrou. Quebrou. Quebrou o vidro mesmo, mano. Que é maloca. Sabe onde é esse mapa aqui? Na vida real? No México. É, né? México. Médio. Ó o Trump, 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 ó o Trump. É, podia fazer um do Brasil, né? Claro. Imagina, complexo do alemão, qualquer casa que você entra. Qualquer casa que você entra tem arma, velho. Não, não foi uma maldade não, mano. Não é verdade. Aqui em São Paulo mesmo, pelo lugar onde você for, velho. Tem mais arma que habitante no lugar. E fogos já é difícil. Fogos já que a polícia chegou. Ó o cara, ó o cara, chamado Henrique. Que liga pra você toda hora. Que liga pra você toda hora. Que liga pra você toda hora. Caralho, já é a segunda vez que eu jogo seguida e acho a UFX. Terceira vez. Sério? Hummm. O Henrique tá procurando uma mochilinha, mas o jogo não compara com ele. Que bom, viu? Mano, o Luiz, o cara tá do lado dele, ele tá quebrando vidro, velho. O cara tá lá, tipo, uai! Aí, peraí que eu quebro vidro aqui pra explotar. Eu já dei essa cal pra ele aí. Não vai nem falar de novo. Ô, eu tava com a doze hoje, de choke. Certo? Mano, o cara tava, tipo, uns cinco metros, meu. Eu dei cinco tiros. Cinco tiracos. Chuta quanto você pegou no cara? Nenhum. Nenhum. Aí é God. Teve alguma coisa aí do avião, mano? Caramba, cara, velho. Cara, mano, o cara parece ser o Neo do Matrix, assim, tá vendo? Eu falei, caramba. E ele ficou paradinho, sabe? No carro, assim. Tipo, acerta aí, trouxa. Aí eu falei, caramba, esse cara é God. O cara pode estar no motel do carro, cara é mais louco. Pô, será que tem motel nesse jogo aqui, velho? Não. Ó, a santinha aqui, ó. Mano, quando eu olho, parece uma santinha. Mano, é uma sutiã, é um guarda-roupa. Tem várias imagens de Jesus Cristo, velho. Nesse mapa aí. E aí, quebrador de janela. Vidra... O Luiz é vidraceiro, mano. Não achei carro. O Luiz é mal vidraceiro. Ele é carro seco. Dã, eu... Érzej... O Luiz... mile quer dizer que quer dizer que está número pato... tim... o TIM Está no seu destino, pague a passagem, um real Vamos acabar esses mesmos Peraí que a gente vai sendo batido agora Olha o corpo aqui Olha o corpo O que foi Dante? Não assustei mano Olha o K3 Eita Está ali o K3 Ele está lá em cima Olha embaixo Tem kit? Tem Mentira, pegou dois tiros nele Pegou dois tiros nele, um nas costas, outro agora Não morreu Os caras já ganham esse jogo na minha opinião Por que? Vai Luiz, vai para o lobby Luiz Morremos Sai da parte Não estou em parte Não estou em parte não Você está abusi aqui velho Está culpado Oxe Calma aí Coloquei até a música de Scooby Doo O cara me matou Tenta de novo Tabuzi WTF Cara, eu não entendo Porque está tudo em português O negócio Aí o menuzinho lá está em inglês Pronto Olívio Tenta tu me convidar A gente tem como amigo Pesquisa meu nome Ah Tabuzi Cara, te falando sério Dá um refresh em No super passo É, já dei refresh Ó Então foi mano Você está Ah É Vai mano, é dar refresh Eu vou dar refresh Não, 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 espera Eu tô dando refresh Tá, também tô Também tá boost Agora você não tá, né? Deixa eu ver, agora tá no time, velho Ah não, o Shirak, você tá buzzing Mano, dá um Levitin aí, velho, clica em Levitin Eu já tô em Levitin Não tem como é Clica de novo, mas não clica, clica Como assim? Clicar em que? Não aparece Levitin Pera aí Vai, chama aí, vai Me chama que eu chamo o Shirak Tá Ah, você deve estar com o negócio de convite desativado lá, velho Certeza Onde é que fica ele? Sei lá, mudou tudo Chamei o Shirak Ah, é verdade Eu não sabia nem que tinha isso Antigamente ele ficava ali embaixo Agora fica ali em cima, não sabia Chamei o Shirak Olha o Shirak zeladinho, ó Pera, pera, não dá red, pelo amor de Deus, por tanto, velho É, 3 meninas quase Quase que eu gosto Mano, eu só tô morrendo, velho Eu sou um merda Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu sou um merda, meu irmão Hummm Será que você vai pro lado da ponte? Vou Ah, então Eu vou também Eu vou também Oxe Eita Que isso, velho Meu Deus Aposto que ele tá comendo um alcaçuz, tá ligado? Tá muito Alcaçuz gostoso Ai, que merda Nem quando eu tô cagando eu faço esse barulho, velho É, Rick, faz aí, aqui, live Swim Como? A live Pra gente ver Tô careca Oi Que vacilo Nossa, que mancada, velho Que mancada Que mancada Pra gente ver esse rosto bonitinho Que mancada Tomara que você tenha uma diarreia hoje O Henrique é maromba Ele é pesado Ele é mó forte Não, não, não Não, mano Você é Você é só o pó do grilo, velho O Luís assoprou O brito tá levando, tá ligado? Eu mandei minha foto pra você Vocês viram lá É Pegou a Pegou a foto do maluco Que ele quer namorar, tá ligado? Né, velho E falou, galera Aí, ó Sou eu aí, mano Tá pescando o maluco Você não acredita no maluco A foto do namorado Do meta de relacionamento dele Relaxa no tipo de mentes Goals É o crush É o crush É o crush Por que você não me nota, crush? Aí vem a foto do equilíbrio o maluco lá Ai, caralho Mano, nem sabe o Chirax, mano Relaxa, mano Peraí, é ele mesmo que tu acredita? Eu não acredito não Claro que não é não, mano Esse moleque aí deve ter uns 18 anos O Chirax tem 15 Tu é alto, Nilo Falou que é gorda É gorda Ô, rá Ô, rá Ele que falou que ele é gorda Ele se chamou Falou, eu sou gorda Ô, rá Aquela cópia era velha Agora que eu tô Ai, caralho Tinha a foto que tu tava menos, sei, quer dizer Normal, não? Mano, o Luiz mandou a foto dele, velho Eu fiquei uma meia hora rindo Não, não mandei a foto Só mandei o Facebook É, mandei o Facebook É, mandei o Facebook É, mandei o Facebook É, mandei o Facebook Mano Ninguém riu da foto dele, né? Quem quebrou o vidro? Eu Eu? Eu o Chirax, filho Adoro que é novo Hum, amor Ah, pandeco, tio Você é vidraceiro, cara Não, você é vidraceiro, velho Mas o Luiz só quebra o vidro O maluco do lado nosso Maluco, ah, vou quebrar um vidro aqui, ó Peraí Só dá o pulinho É, trabalha o vidro, moleque Nossa, tem vidro no jogo, mano Que realismo Vou quebrar É, parece que segue o vidro nos jogos Opa, vidro? Caraca, vidro, velho Nossa, vou testar o gráfico aqui Pronto, não tem mais vidro Deixa eu ver a renderização aqui Eu nem vi que nem joga mais com tudo no mínimo Agora ele diz Tem que ser bom agora Caraca, eu tô Dois lá onde eu tô Dois, dois, dois Eu peguei que você foi pra lá, caralho Eu não tô lá, acho que vier Do nada, você não mudou esse cara lá Ah, você não mudou nada Vamos lá, morreu Ah, eu vou dormir Falou que eu vou ser xixi Ah, não, não, não Fica aí, mano Não, não, não Dá volta, eu me peguei rápido É sério mesmo Que arma é essa? Acabou tudo? Não É um squat, né? Hum, foi mexer com o nosso amigo O squat todo dia morreu Não, não, não Caiu três, só falta um Não, tô ligado, né Praticamente foi tudo Ó, um, dois Não, foi o x-rex Caralho, eu dei capa dois Morri Você viu isso? Ele tava de Tommy Gun Tu não tá ligado Tommy Gun é uma arma que Eu acho que ele tava de Hacks, cara Não era o mesmo Não, mano Eu joguei de Tommy Gun hoje Você escutou ele atirando? Não, ele tá Cai Pois é Será que você dormiu, mano? Será que você dormiu? Pera Não, foi não Ele falou Pera aí que eu já volto Deixa eu ver aqui o x-rex O que é o x-rex? Não Ele tá fudido Não, tá aí Vou ligar pra mamãe dele E falar que ele tá roubando doce Na doceria dela, mano Tá ligado? Ele tem uma doceria embaixo Ele tem uma doceria embaixo da casa dele Ah, não Ah, Neyb Ah, Neyb, que porra, velho Ah, não Eu vou xingar a mãe dele aqui Quitou, mano Fusão, velho Ah, ele tá quitou Vai se ferrar, velho Eu ganho Ah, me evita aí, velho Dá levitinho Me evita Sim Na moral Escribe, escribe Olha, eu quentei do bagulho não foi Aí, agora foi Agora você dá pra te chamar, velho É, porque tava coisando Mas na moral, Neyb, que trombone Caralho, que coisão, mano Que horas ele entrou? Sei lá, umas 4 da tarde Ah, por isso Eu vou entrar no Twitter Eu vou xingar muito ele, velho No Twitter? Ah, mano Se eu não conheço Ah, se não é Eu vou expo ela É que, mano Nessa época que eu tô falando Você tinha uns 5 anos de idade Se eu não lembra Eu sei o Twitter Eu tenho o Twitter Mano Por que no Twitter? Não Teve o, sabe o Restart? É o meme É, eles Não sei, é a banda, né? Não, Restart É, aí eles cancelaram o show, mano E a galera foi tipo O dia inteiro esperando Aí o maluquinho lá Um guizinho Caraca Não é guizinho, né? Moleque é meio femininado, né? Foi lá Que eu não acredito Eu também era femininado Dessa época, mano Sério? Eu era emo, cara Mas não precisava de Restart, não Não, de aula, Restart Você era emo? Meu Deus Não é, cara As coisas acontecem Aí ele foi lá e começou Eu não Aí que é a puta foto de sacanagem Que é a mina Lá que ela foi lá chorar Falou que era uma puta foto de sacanagem De eles fazerem isso Teve um moleque lá que falou Eu não acredito nisso É uma foto de respeito Eu vou xingar muito no Twitter deles Ai, velho Aí virou tipo Viu o vídeo que eu te mandei? O link? Vivi Já te avesso Já te avesso Tipo, eu não achei graça Então, falo lá Para você ver Ah Toma Que é outra? É um meme Virou um meme É tipo isso Você sabe onde vamos pular? Em São Martim Tá bom Amor, cai ali em São Martim A cidade do ouro É uma música do Naruto 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 Filingues Nossa O mais conhecido do Naruto é Olha, o Seth Naruto chama essa música Obrigada É uma atriz Eu choro toda vez Sério mesmo? Claro que não Eu gosto daquela lá Joice em Flores Ah, eu conheço Justine Eu conheço Você quebrou o vidro, mano? Não Não, não Então tem cara do meu lado Tá, eu achei uma doze aqui Sabe a casinha Eu quero que do meu lado também Ah, não fiz isso, velho Regrupa aí Regrupa? Regrupa Regrup, sim Agora eu fui quebrir o negócio Falar que eu tô aqui, mano Eu acho que é reagrupar Não, reagrupar É o termo correto Não sabia, mano Eu sou de Portugal Que medo, hein Eu sou de Lisboa Eu queria saber Se o meu boneco tá dando rollback Eu tô usando muitas drogas Que arma você tá aí? Tá de... Ficou sem sarro Tomigã e idoso Caralho, mano Hoje eu fiz a rapa de Tomigã, hein Ó, ó A porta tá aberta aqui na minha frente Vem Ah, mas não vocês malucos da esquerda Tá quebrando muito a janela aqui, velho Tá muito folgado, mano Muito maluqueiro É, tá Achando que é vidraceiro essas vidras É, mano Mó caro vidro, velho Não sabe quanto tempo foi Tá que quebrando, velho Não, coisa de silêncio O boneco tá dançando despacito Eu dou um passo e bota três pra trás Ah, mano, achei caro, velho Esse pacito tá do saco É devagarinho Eu não sei É devagarinho Mas eu falo desse pacito aqui Ele revolta, tá ligado? Pode ser, eu falo Uhum É um passo só que não tem Onde está? Só esses malucanobles Quebraram aqui, ó Olha lá, despacito pra trás Esse maluco é um ninja, velho Que ninja que é, rapaz? Eu sou mais que ele Deve tá galpão Vem, vem Vem, vem Ó, culei esses dois ali Ó, o chá do galpão não Carregando a doze Do? Uhum Segura Um cara Tinha achado Não escutado Olha lá eles lá Olha, esse maluco é um ninja, velho Porque até agora Achou cinturão de carga Olha o cinturão. Olha, eu me amorei. É o que? Me namorei. Tem um Flush Rider aqui. Beleza, Flush Rider. Ainda bem que tua namorada não está escutando. Olha, o Luiz se quebra a pau aí, mano. Que resgaste. Mó troca-troca gostoso ali, mano. Nossa. Ah, Luiz. Espera, espera dez minutos. Espera cinco minutos, mãe, por favor. Estou no meio do troca-troca. A gente é ruim. Está aberto aqui. Está aberto aqui. Está aberto. Você está expulso. Deve ter sido aí, ó. Eu vou primeiro, vai. O sol está morrendo hoje, mano. A nenhuma hora os caras estiverem fugindo da gente, eu vou falar muito. Os caras estão por aqui, velho. É possível. Não deve ter isso, não. Não deve ter isso, não. Olha, tem um cara ali. É do outro lado. Olha, mano. Estão aqui, estão aqui. Não, não pode ser, mano. Estrou o cara muito rápido. Ai, 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 meteu. Eu acho que é da direita, viu? Tem um tomando de trás. Ai, ai, ai. Pelo amor de Deus. Tem um tomando de em cima. Nossa, mano. Isso é louco. Só tomei na cabeça. Vai, mãe, liga. Pode ligar. Vai, tia. Liga, tia. Tipo, ela não responde, velho. Ela vem. Ela grita. Vem ligar, meu caralho. Ai, em vez dela fala, ó. Mãe, vou ligar. Pode ligar. Ela não responde. Mas ela precisa responder? Não, Mãe, cara. Eu não sei. Aí eu começo de doblei aqui, ó. Vai lá, liga o microondas. Ah, tá. Eu não sei o que que ela está fazendo. Eu vou xingar o xirax. Mas você é um engordo. Saiu. Não, não admito isso. Vai ficar sem doce um mês. Ah, que merda. O que foi? Eu vou dar uma caixa aqui e ver a mesma coisa. Dá play. Não, cara. Eu não abro caixa mais não nesse jogo aí. Só... Eu abro. Tem chance de vir o amigo... Cara... Tira a bota. Pera aí. Calma, calma, calma. Outro dia eu abri quatro caixas. Eu fui comprando e deixando. Viu quatro chapéus, velho. É, mas tem um amigo meu que ele conseguiu... Tu conseguiu aquela calça de 87 reais. E o amigo meu conseguiu um casaco de 50. Então, mas eu peguei caixa especial, velho. Eu não peguei a caixa lá. Ah, foi? Tu comprou? Não, eu peguei aquela caixa lá especial lá. Tinha que comprar a chave pra abrir. Então, tu comprou a chave? Comprei. Eu abri umas quatro caixas daquela lá. Caraca. Então deu bom, hein. Não, vai dar tipo 5 ou 7 reais ali. Não lembro. É igual aqui, ó. Tô guardando, vou comprar umas dez caixas. Aí eu vou abrir umas dez. Clique em ready. Ah, eu já cliquei. Eu tô ready. Oxi. Quase a tu. Cara. O jogo está pronto para ser lançado versão 1.0. É? Cara. Para PC. Eu tenho que dar refresh toda hora esse jogo. Por que que não deixa aqui do lado, do lado direito aqui, sabe? É, o de sempre, né? Um íconezinho, velho. Então tem que clicar duas vezes pra abrir, velho. User Interface. Isso daí chama. O X. User Experience, na verdade, né? Experiência usuária. O X. 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 É, tem quatro caras. Estão jogando no X. O 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 X. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. O que é isso? O que é isso? Eu preciso ter a vaga de outro lado. Meu Deus do céu velho. O que é isso? Nem que eu tava. O que é isso? Eu não me diverti. Mano, tem alguém com balada aqui. O que? Caraca, corre 2x6. Ah, tá uma musiquinha no avião. É, eu tô achando aqui velho. Meu mapa tá com muito zoom velho. Tá muito zoom meu mapa. Eu tô achando aqui velho. Eu tô achando aqui velho. Eu tô achando até no mapa velho. Aqui no canto direito. Tá. Mas tá do jeito padrão. Não vou reclamar que o jogo tá em alpha né. Hoje é assim. Vamos colocar o jogo em alpha. Não reclame de nada. Porque o jogo tá em alpha. Porra, mas nego... E ele está lançado versão 1.0 para PC. Agora, lançamento para computador versão 1.0. Tem muita gente atrás. Player 1.0. Player 1.0. Player 1.0. Não é player 1.0. E eu, eu não caí com você não mano. Eu fiquei com medo, tinha muito cara. Aí trollou. Meu Deus, tem que ser assim ó. Entendeu como é que tem que ser? Entendeu? Mas eu tô indo aí mano, tô indo aí. Deixa esse cara comigo na NASA aqui. É a DT2 já. Caralho, isso é técnica. Moleque. Cadê, 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 cadê. Caralho. Tá morto já. Que louco mano. Tem dois caras na NASA lá. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. A DT. Outro aqui, outro aqui. Lá de fora. Tá ó, vou marcar direita. Lá de fora, lá de fora. Caralho. Deixa eu pegar aquela tomiguinha lá. Oh, tem uma granada aqui no bumbumzinho dele. Oh, tem uma granada aqui no bumbumzinho dele. Peguei. Tinha a NASA viu. Beleza, vamos lá. Eu podia ter. Tinha cinco já, viado. Caralho mano. Opa, coloquei três. Oh, uma escareira aqui, pega aqui. Segura não. Cara, pera aí. Oh, dois caras vindo aí, ó. Calma, não sei velho, deixa eu ver. Só bandagem pinkiller. Vou dropar os dois aqui. Um. Deixar um kit no corpo deles. Peguei um AK-X aqui, velho. Eu também tenho. Eu tinha visto um corpo aí, mano. Mas eu não vou limpar. Aqui, ó, outra aqui, ó. Mas é que eu tinha visto, eu não peguei. Susto. Eu sei que tá falando de um cara. Pera, deixa eu pegar esse colete. Matei três, mano. Você matou cinco. Oito, oito. Oito, oito. Sério? Só quando a gente dropou no bagulho do avião. Vai caminhar lá. Bomba, bomba, bomba. Tem nada, mano. Deixa eu ver na NASA, hein. Oh, cuidado aí que tem... Tem... Tem torre, viu? Eu sei. Tá um troca-troca gostoso. Meu Deus. Os dois não eram meio bocado. Vou pegar essa mochila aqui. Um tava desarmado, velho. Você viu que ele veio na cola do outro. Eu já vi velho. É, o Ju sabia que eu caguei. Aí ele... Ele tava luteando o amigo pra pegar a arma, velho. Aí eu falei, ah, meu amigo. Ah, eu nunca vi esse joguinho aqui. Eu caí com um cara que ele tava armado aqui. Ó, embaixo da ponte. Embaixo da antena tem, viu? Tá, da torreira? É. Um por trás. Tá, mais uma bandagenzinha aqui. O pané daquele tchan. Segura o tchan. Tá bom, tchan. Segura, tchan, 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 tchan. Eu tô pronto. Eu tô pronto. Eu tô pronto para você. Ok, eu to... Tô pronto para você. Ok, apenas espera um minuto. Muita! Espera. Vem, mano! Vamos lá! Eu posso esperar para você. Ok, ok, ok. Justiça espera. Não, não, não Ultimate,浜 Verde que eu achei uma minha aqui os opços 202 4 Tá a torre, né? Acho que tá embaixo da torre. É, foi da torre. Caramba, o cara é o MacGyver, velho. E eu achei a Predinho, viu? Ele me deu um HS, velho. Achei, foi embaixo da torre. É, corre lá. Isso é ele passando. Passando. Mano, esses caras da torre trucam muito, velho. Os caras jogam, viu? Ou ele tá solo... Ou ele tá solo. Tu tomou também? Não, eu tomei no troca-troca lá. Cara, sabe quando você não acha buraco na grade? Aí você fica com a... Aham. Ah, meu amigo. Acabei de te achar, filho. Só que se eu atirar aqui, eu vou espotar, viu? Tá... Deitou na torre. Achei um cara ali. Tá no calcão ali, viu? Em cima da torre, tá? Tá, mas o Luiz, sim. Tem um cara embaixo também. Tem um cara aqui no calcão da frente, aqui, ó. Deitou. Tem em cima do prédio, Luiz. Desceu, ele desceu. Acabou de descer, vai lá, amigo. Dei um tirinho nele. Ele tá tomando da torre também. Acho que ele caiu. Mataram ele lá da torre, lá. Cuidado, ó. Cada torre matou ele. Eu sei, eu sei que ele tá aqui. Tem um cara que eu matei. Pega a cover, pega a cover. Nossa senhora, o viado. Pega a cover, pega a cover. Vai que eu vou atirar nesse mundo. Não cai. Tem uma cara aqui, velho. Vou pegar essa cara e vou atirar nele, ó. Ah, esse cara é um deus, mano. É muito bom, velho. Olha o Tecnosh. Tem um kit, alguma coisa? Nada, mano. Você vai ter que correr pro prédio, viu? Eu sei. A gente começa a atirar porra. Se você quer atirar de carro, só tem um tiro. Ele vai me focar. Peraí que tem bandagem. Uma bandagem. Eu acho que ele tá distraído. O amigo dele deve tá dando a volta na gente, viu? É, ele é namorado. Tem ninguém com kit. Aí deitou, né, filha da puta? Foi no prédio. Foi pro prédio. Depois a gente lutei aqui. Ela levantou, ó. Pra atirar em mim. Cuidado aí que a minha vida pode tá... Dá um kit, pelo amor de Deus. Mano, tem muito corpo aqui em cima. Tá ligado. Eu tô fudido também, filho. Aí, ó. Que maluco, mano. Nossa, mano. Daqui é o famoso corredor pro louco. Mochila 13 aqui. Eu vou dropar a card pra você, tá, mano? Daqui a pouco. Tá. Fiz um monte de vida. Olha, eu vou olhar lá embaixo quem tá luteado. Bro, bro. Vem pra delega. Não lute aí, né? Que eles vão puxar na gente. Vem, delega. Vem, delega. Tá. Não perde muito tempo no mesmo lugar. Não é dois lá, viu? Só vem. Pega a mão do pai e vem. Ó, compensador aqui. Aqui, ó. Vem, Luiz. Vem, Luiz. Vamos lá pro pirocão lá, mano. Não, olha o gás, velho. Olha o gás. Vem, Luiz. Teve um carro e saio vazado. Vem, Luiz. Tem um carro ali, ó. Pode ser, vocês não vão ficar. Tomar um tiro e já era. Não, não, hein? You are not only one. Eu apertei x e era que eu tô morrendo de medo assim. Não quero morrer, não. Realmente, eu não tava a fim de morrer. Só vai. Galera! Você cai, ali. Vou passar por dentro. Se eu passar por fora, o dente vai ficar melhor. Eu não sei se ele acertar um tiro no carro, se ele acertar a gente aqui, eu não vou fazer, eu denuncio se ele acertar a gente aqui, se ele não ficar errando tiro, tá ligado? Mano, eu já fiz muito isso, ô e outra, eu não sei se você percebeu, mas se eu bater o carro você morre, velho, é verdade, por favor, minha vida está nas suas mãos, literalmente, no volante, não, velho, coloca o cinto de segurança, ah é, valeu, ajudou Já marca uma casa lá para a gente parar, velho Para aqui, ô desgraça, não vou se dar o zoom aqui Mano, só falta... ah não Aí trolou, por favor, é atira, obrigada, errou todo Jesus é bom, meu irmão, Jesus é... Só falta ter trap, mano, só falta ter trap, aí eu vou abrir aqui Não, vai ter trap não, só um negócio desse não Tá enganado, tá limpo aqui, ó Ah, não, velho Ah, não, velho O que é o que você falou? Matei seis, velho Matei três Mano Até umas nove Velho, eu fico muito puto com essa ponte, mano Muito, mano Muito O cara só matou a gente porque tava com pouca vida. Não, mas não tinha nem o que fazer ali. É, tinha como tu parar. Se eu tivesse kit, eu dropava, eu trocava. É, é, é. Na moral, jogamos bem demais ali naquela base. O pior foi, tipo, eu sozinho contra todos ali na delega. Como tu não caiu comigo. Aí eu puxei uma pistola, outro cara pegou a pistola também. Aí eu matei esse cara com a pistola. Oi, mãe. Liga agora, liga agora. Caraca, ela tá vendo ali. Vai, liga agora. É, mano, assim, eu tenho que ver a hora que ela quer. Agora, eu falo que ela não me ouve. Olha aqui, meu carinho, olha pra trás. Obrigado. Ó, ó, minha coluna. Ficou bugada, viu? Base de novo? Ah, mano, a gente tem que cair num lugar meio safe agora. Dá pra ficar, ó, 40 segundos sem internet. Ah, é verdade. Tem pochinho aqui, mas o pochinho vai dar meio longe. É, o único lugar bom aqui é base agora. É passar aqui, assim, ó. A gente pode checar um pouquinho pra milta aqui. É o que tu acha? Ah, não dá pra milta não. Ah, ainda não. É, vai ter que ser base, tá? Então vamos nessa daqui, até mais perto. Não, não, cai ali, é onde eu marquei mesmo. Você gosta de super-heróis? Gosto. Eu estou voando, olha. Eu não sou um fã. Tem uma mina que uma vez ela pulou de paraquedas, ela escreveu, voando com sucesso. Aí eu escrevi assim, segunda... Oi? Ela escreveu, voando com sucesso. Só que ela está pulando de paraquedas, ou seja, ela está caindo. A força gravitacional do centro da Terra está puxando ela para o chão. Aí eu disse, falei, caindo, caindo com sucesso. Porque não é... Não é voando. Você não voa, você não está voando. Aí ela me deu bloco e deletou meu comentário. Que vacilo! Caiu mais gente aqui, viu, Luiz? Eu sei, eu peguei uma K. E o M4, pega assim... Cadê, quem foi o vagabundo que caiu aqui? Ali, olha, está lá no cômodo aqui, olha. Aqui, aqui, olha. Vem aqui no S, vem aqui no S. Caiu aí, olha. Tá, deixa eu pegar o escolete 1 aqui. Não dou uma olhadinha. Pega o escolete aí. 8x ou 4x, Pakar? 8. Tá. Vamos... Tá aí na NASA aí, olha. Certeza. Vamos, vamos, vamos. Tem um vídeo. Tropeu 8x. Tem torre, viu? Desci na torre lá. Mas não vale a pena atirar agora, não, mano. Não vale a pena. Vamos limpar a NASA aqui e você atira. Ó, o maluco na NASA atira. Vai na NASA. Porra, obrigado, hein, velho. Caralho. Foi mal. Você já fez... Shhh. Rila, 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 rila. Que história, cacete. Tem um aí fora aí. Shhh. Pelo amor de Deus, fica só mais um pouquinho aí, cara. Só mais um pouquinho. Isso. Obrigado. Deixa eu rilar. Vamos pegar a mão já dele, tá? Você não espera eu rilar, velho. Tá rilando. Cadê o que falou, mãe? Eu não vi ele tá por aqui. Tá. Tá. Nossa, tem muita, ó. Eu matei o maluco no susto. Eu nem tinha visto ele, velho. O maluco tá camuflado na mão. Mas é, eu... Quando o Zú matou ele, você entrou na minha frente. Parece que eu só... É nó. Não, mano. Eu tô... Eu que entrei primeiro, mano. Ele nem... Ele errou o tiro de 12. Quem me matou foi você. Eu pensei que ia morrer. Por isso que eu... Tô chateado com você. Você me matou. Desculpa. Você me desculpa? Claro, mano. Legal. Eu não vou te chamar pra minha festinha de aniversário. Que vacilo, menô! Me dá lugar. Não, esquece. Deixa eu pegar essa bala... Não, deixa eu pegar esse M4, na real. É isso que eu ia falar. Você entendeu, né? Entendi. Matou quantos? Um, né? Um? Aí me mataram, meu amigo. Pô, cara vacilão, né, velho? Ó o burrão. Burrão, ele. Eu tô com medo. Tá com medo? Não tá comigo. Deitei. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Comigo? Comigo aonde? Eu tô aqui, ó. Na frente. Aqui. Tá deitado aqui, ó. São tapetes. O maluco tá deitado aí? Tô com medo. Não, eu tô deitado aqui que eu tô com medo. Caraca. Tô esperando. Você falou o maluco tá aqui, mano. Já cobriu que eu já fecho, né, mano? Tá vendo comigo? Vem comigo. Tô roxando nos caras, mas não vejo ninguém. Vai ter aí, viu? Tem esse prédio aqui. Então. Vai, desgraçado? Ah, pelo amor de Deus. Ali, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Você tá atravessando a porta pra mim, velho. Você morreu pra outra dupla. Eu sei. Socorro, rápido. É que você fica meio cagado aí, né, velho? Pra você não pegar cover, caralho. Você fica caído no meio do bagulho, mano. Aqui é o cover, ó. Não é, velho. Aí, ó. Ó o ângulo aqui, ó. Vem aqui, ó. Gruza aqui, velho. Ó, diga aí. Vê se ele consegue te matar. Claro que dá aqui, ó. Eu tô com ângulo aqui, ó. Ó, ó. Onde você caiu, Luiz? Poxa, mas ele não parou de tirar aí. Mano, cola aqui, ó. Cola, ó. Gruda. Gruda o negócio. O cara tira a cabeça na hora, velho. Esse jogo bugou muito aí. O tio não tava atravessando a janela quando eu tava atirando, velho. Na moral, vai se ferrar esse jogo. Ó lá. Eu tava atirando através da janela. Tava acertando a janela. Gruda, mano. Vem pro povo, velho. Você for caído aqui no meio pra mim, velho. Ó, subútil ali atrás. É, então. Mas ali ele não me acertava. Uau, acho. Você me encantou? Ai, que bola! Uia! Matou os dois, não. Não, eu matei só um. Eu tô meado, tô meado, tô meado, tô meado, tô meado. Não, acertei, ganhei em um e acertei tiro nesse. Eu matei em um só. É, eu sei. Ah, o cara não tem kit, velho. Eu tenho kit no meu corpo. Ah, vai lá pegar seu kit lá pra você ver. Já era, Alec. Que ferrou, já. Olha o meu HP, mano. Só vou arruxar, arruxar. Confia, eu confio. Se eu confio, tu tem kit, tu vai ganhar. Já assistiu aquele filme lá? Viu, né? Viu, né? Na janelinha bem da direita. Já assistiu aquele inimigo lá? Bem da direita. Tá, tá, tá. Lá de fora. Ele não sabe onde tu tá, aproveita. Sabe sim, velho. Eles vão abrir em mim, mano. Tá aqui embaixo. Se ele abrir o pixel, tu tem a vantagem de tu tá mirando. Aí tu pulou e não sabe onde tu tá mirando. Aí não, mano. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Vai se ferrar. Foi excelente aí. Falei, cacete. Confia. Confia na cal. Cal, cal da granada. Ó, de cabecinha, de cabecinha. Ó, ó. Uuuu. Aiei. Cabecinha, hein? Ah, eu puxei a panela. Esse sim. Boa. Nota três, né? Quatro. Caraca, o menino joga muito. Demo HS neles lá. Ele ficou procurando... Aquele cara lá. Tu viu o HS que eu dei de cá? Vi, vi. Meu amigo, é de... Paxim! Esse último foi o que eu matei na HS. Eu derrubei na HS. Você viu? Eu queria dar outro HS nele. É, percebi. Mas você errou. Errou. Agora, tipo, a vantagem era toda tu. E ele não tinha o que ruxar, porque tu tava no couve e ele não. Ele tinha que ter dado a volta e ido... Ah, não. Real amigo não, tava morto. É, ele só aceitou que morreu. Ele é muito trouxa. Povol cai no mapa antigo, 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 povol cai no mapa antigo. Não, tá no novo, já. Toma, tu. Será que tem como, tipo, sei lá, você mexer nos arquivos e... Não. E ter que medir que o outro mapa entre? Não. Podia ter, né? Sei lá. Não. Os caras inventaram a gambiarra que dá. Não. Mas é quem faz o servidor, não é cliente side. Ah, é verdade. Mihael. 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 O que que é Mihael? Oi, hein? Olá, olá. Mihael. Mihael. Brasil. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Can you hear me? Mihael. Não, não, não. Brasil é o número 1. China é o número 1. China é o número 1. São Paulo é o número 1. Itália é o número 1. China é o número 1. É uma menina. Oh, China girl, China girl. Oxe, tá nervoso, mano. Tá nervoso? Fala um R pra você ver. Fala um R pra você ver. Ah, ah. Toma. Eita, o avião drovou. O que que é isso? Mano, vai ali onde eu marquei. Vai ali onde eu marquei, ó. Ao vivo. Vai lá em Vale del Mar, ali, ó. Puxa pro Vale del Mar, lá. Vale del Mar, Marão. Vale del Mar. Vale del Mar. Olha o drop, drop, drop. É a segunda vez que acontece, viado. Ah, já foi o que você conseguiu, velho. Mano, é que eu já drovou todo mundo. Ah, Deus do céu. Tá indo muita gente lá. A igreja é o lugar mais armado desse mapa. Confia. A igreja é o lugar mais armado que tem. Padre o quê? Padre metralhador. É que, mano, aqui é o lugar que... Mano, vai cair muita gente aqui, viu, Luiz? Vai ser tipo, mano... Tá ligado. Vai cair todo mundo aqui, velho. Vai ser tipo, velho West. Tem muita gente aqui, viado. Imagina o... Ó, caiu cara igreja já. Eu não sei. Caiu um monte de cara igreja. Mano, imagina o rollback dessa porra aqui, velho. Cai do lado da igreja, velho. Nossa, eu... Mano, eu tô tendo um rollback monstro, velho. Ó o rollback. Ó o rollback, eu também. Também não consigo andar. Ai, na moral. Esse jogo está pronto para você pensar. Unip Advert. Quer dizer, Ubisoft Advert. Tá, vamos fazer um pouquinho, vamos fazer um pouquinho de silêncio. Vai aprender o... Vamos fazer um pouquinho de silêncio. Tem muita gente, velho. Quer que eu vou aí? Tem cara aí, viu? Ah, você era acasulado já. Tá. Falei, mano, é um cara aqui. Faz silêncio aí, é você. Você vê, né, meu? No meu sentido dos aranhas. Não, não. Passou um cara aí no meio do roi, ó. Ai, na sua frente da sua casa, hein? Ah, viu? Descutei. Ó, quebraram o vidro. Por isso que eu falo para você não quebrar o vidro. Eu não quero quebrar o vidro, não. Passou aqui na esquerda, aqui, ó. Vamos comigo. Saiu, hein? Eu saí, hein? Saí. Boa, nem adianta você não dar baixado, velho. Ele passou aí, ó. Acho que foi para a igreja. Foi. Encaro na igreja. É a dupla dele. Olha lá, olha lá, olha lá. Passou não lá no fundo aí, na direita aí, ó. Vai no fundo não lá, passou. Foi para a igreja. Tô vendo, eu vi, eu vi, eu vi. Cuidado aí. Tá aqui dentro da igreja. Não me trava. Entra para a igreja. Entra para a igreja. Moleque burro, não pegou o colete 3, velho. Cara, abriu a porta, não pegou o colete 3. Já estão aqui fora. Ali, entrou, entrou. Aí, fora ali. Aí, fora ali. Já estão dando a volta com a gente, não é possível. Cuidado tem entrada na direita aí, viu? Eu sei, então é pra lá que eu tô olhando. Essa partida vai ser louca! Vou pular aqui, vou pular aqui. Ah, por isso que o cara ruxou em mim, velho. Ele pulou aqui. Seja mochila, urgente. Tocou outros kits? Tocou um. Tocou. Seja mochila, urgente. Você tá sem colete? Pega qualquer colete aí, velho. Tocou. Vem comigo aqui, pega um colete. Vem aqui, vem cá. Vem cá, pega aqui. Colete e mochila aqui, vem. Aqui, Luiz. Isso. Tinha que você ia passar o reto, velho. Não, eu ia pegar o resto. Cuidado com os caras, velho. Tem M16E alguma coisa aí pra mim? Não, tá dizendo lá. Não, tá. Tem que andar, velho. A gente tem que andar. Tem que andar aí na esquerda, eu acho. Tem alguma coisa. Aí, ó. É na frente. Os caras vazaram. Eles foram lutear, Luiz. Eles são tão sem lute. Eles são muito ruins. Oi? Não vou lutear, não. Achei outros aqui. Me segue, me segue, me segue. Eu tô longe pra caralho, hein? Tá aqui do meu lado. Tá, cadê? Vem aqui. Na minha frente, ó. 360. 360? 260 aqui, ó. Ele tava aqui na minha frente. Pulou aqui de novo. Ali, ó. Em cima do pé. É, tava no modo rajado. Aí eu vou morrer. Merda, velho. Vou atirar em mim, velho. Vai lá no meu loot. Eu não morri pra esse cara, não. Vou morrer o cara da frente. Tem um cara na direita aí, ó. É o... É o parça desse jeito que eu matei. Uhum. Foi ele que mata. O outro, tá aí dentro. E... Que... O que é isso? Vou dar pro lobby. Vai pro lobby, né? Vai pro lobby. Tá, escolhi esse 3zinho. Eu matei 3 caras só de 9mm Nossa, eu tô com 30 bandagens, eu devo ter problema Vai jogar essa ou não tu vai? Não, deixa eu morrer, velho Ah, beleza Vamos lá, morrer pros caras Cadê que tinha no seu corpo lá? Tinha alguma iscarelia? Tinha M16, M16, cheio de bala Mais de 60 Cadê? Não, 60 Mais pra frente aí, aí Aí sim Nossa, eu não tenho pra ninguém, cara Essa Essa Uzi, velho Essa Uzi de Ah, esse cara tem nesse prédio ainda, velho Que camper de bosta, mano O cara tá até agora lá E lá em cima da ponte, olha Tá aqui, tá aqui em cima Mano, o cara foi só na ponta Só pra pescar gente, cara O cara tá aqui dentro, Luiz Meu Deus do céu, cara Ai, se ferrar, o cara te pega eles de costas aí Ah, na moral Mata de HS ainda Pois é, eu vi A capa dele sumiu Vai silêncio Eu já tô tomando gás aqui Meu, 27 milímetros só Olha o tamanho da safe Tá doido? Olha o bicho lindo Tá em cima do prédio Olha, ó Foi na minha frente Ah, eu fui mudar pra uso e morri Relaxa Jogou bem demais Você mata o quanto? 5? 4 Jogou bem Ai, na moral A gente tá morrendo por besteira Toda hora A gente joga, joga pra cacete Joga bem pra cacete E morre por besteira A gente faz o mais difícil Mas não é só tirar, né Esse jogo, olha Por exemplo A gente podia estar sempre o tempo inteiro Indo na borda Falar, nossa, tem cara ali Lembra quando a gente passava com o carro A gente falava, nossa, ó Tem cara ali, não vamos parar A gente passava reto Direto a gente fazer isso, velho Pois é Hoje a gente não faz mais A gente fala assim, caralho Vamos parar É, porque a gente quer que A gente não quer matar É, ganhar Mano, aqui é a partida Mas não foca Se você for ganhar a partida Acaba dando uma casa Uma é a partida Fica dando a casa E não vem nada É isso, acabou Aí mata o quê? 2? 3? E ganha a partida Ganha a partida Vai lá Quero matar 5, 6 E ganhar a partida 7 Tinha uma partida que a gente ganhou Eu matei 4 E matou 7 Ou 9 Fala, amiguinho, fala Já matou alguém de AWM? Espera aí É uma partida que tava jogando com a Vend A gente pegou uma AWM Viado, eu joguei demais essa AWM Dei muito Hs O problema foi Eu matei 7 no final O problema foi que No final eu tava 1v1 E o cara em vez Eu tava assim, ó Dentro do mato E aí tava só mato na frente E aí ele tava atrás de mim Eu não vi ele Aí ele me matou Nossa, falando Ficando de ficar atrás Lembra aquela vez que A gente ganhou aquela partida Lá em Em Gatica Que o maluco veio de De Chewbacca lá De Gilly Atrás da gente Ah, lembro Eu olhei No meio do mato É, eu olhei pro lado assim Mano, o cara do nosso lado Eu falei Que? Sim Wtf o cara Num trigo de De Chewbacca Doença Base? Fui Fui Pulamos tarde Pra base Você não quer esticar a pau Pra segunda delega Aqui, ó No amarelo Então bora Olha quanta gente tem na frente Um, dois Tem cara indo lá, viu Dois caras indo lá Easy Easy pra nós Se eles caem delega A gente vai ter que ir na aula Que eles pularam antes Relaxa, relaxa Ó, ó, ó Deixa eu ver Onde eu tô indo Tô indo delega Um foi delega Um foi nasa Ah, beleza Então eu pego o da delega E vou pegar o da nasa Mano, tem muito cara aqui, velho Não achei arma Ó, o cara tá armado aí O da delega Acabou de passar O da delega aí Acho que ele vai ruxar atrás de mim Legal É Corri Eu e os dois em mim Recarrega aí, mano Eu deixo Eu espero Beleza Eu espero logo Deixa eu ver se eu acho uma arminha aqui, né Pra dar um Se não, eu pedeleco nele É O cara não veio atrás de mim, mano O cara não veio atrás de mim, mano Eita Qual é essa? The Division, Rick? Ah, cara Eu não gosto de jogar o double-soft não, velho Pelo real É, nem eu Eu quase cumpri o play 4 se julguei Peraí, 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 peraí Peraí que eu tô no troca-troca aqui agora Quê? Não, eu não vou comprar do The Division, não, mano O jogo já tem dois anos que lançou, cara Perdeu tudo da graça já A galera já fez tudo as main quests Se você vai entrar lá, o cara vai estar full já Se eu for o PvP É, mas por isso que é o problema Que eu tô muito querendo comprar Vai ter só cara nível alto Vai ter pouco player E o Spectacular vai ser nível alto É Ah, eu não descobri, não Assim, eu acho que eu vou comprar Se for do jeito que eu tô achando Reboço, peço, reboço Então o PC é bom Eu não sei, porque eu comprei o jogo semana passada E eu acho que minha mãe não vai deixar comprar Porque eu comprei o jogo semana passada Mano, eu quando tinha sua idade Eu falava, mãe, quero comprar um jogo Vai dar uma risada na minha cara Sério? Eu só tinha acesso em 1.6, velho Olha lá Mas era da Steam? É Foi o único jogo que eu comprei Foi o meu primo que deu, aliás Caraca, tinha Steam nessa época? Cara, é minha primeira Steam Minha primeira Steam, ela tem uns 12, 13 anos Só que eu dei ela pra um amigo meu, cara Eu nem lembro o e-mail Acho que ele trocou na época o e-mail Dava pra trocar na época E essa aqui que eu tenho Eu tenho ela há 9 anos E isso faz 9 anos que eu dei a minha pra ele E queria outra Que aí é onde? Como é o Leones lá? Los Leones Cara, eu começo a jogar Eu começo a suar, velho Eu não Só quando eu tô nervoso Dá 1v1 no final da partida Aí eu começo a suar E eu Mãe Vou colocar ar-condicionado Você vai pegar conta de luz 1v1 Você vai vir 1v1 Tipo, mano Como se a conta de luz fosse só ar-condicionado Eu vou cair bem aqui Nesse peradinho Eu caí lá não Aquilo onde eu marquei Lembra? É, eu tentei cair onde eu marquei Mas não Aí o som do paraquedas bugou Eu não sei se é um cara Sim Obrigado Eu não sei pegar arma Porque o Robeck não deixa Eu também Caraca, viado Eu ia em... Nossa, nossa, nossa Que a gente tem muita gente Imagina você cair a escola Para o Robeck Nossa, ciada Eu ia ser horrível Eu já caí a escola uma vez Não deu tanto Robeck assim, não Não, só dá para cair a escola A base sozinho, velho É, não só Ué, tomei dano? Tô me engano, moleque Nossa, velho Do nada, meu moleque Só tomou dano assim Te år Teie Tio 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 Caraca, velho. E eu que não acho mochila? Não, é isso que eu quero. Não tem mochila no mapa. Achou um colete. Também. Mas já dá pra pegar os brinquedos que estão aqui no chão. Nossa, tem coletividade aqui. Tem que ficar meio longe, né? Ou eu estou longe? É, eu estou meio longe. É você, cara. Cai meio errado. Aí eu fiquei no nível, cai e caí. Não creio, aí fica puto. Sim lembre, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho certeza. Eu vou tomar um banho. Vai lá, vai lá. 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 Vai lá.